Hoje eu vou estar ensinando a vocês como invocar o boss sem game mod, sem nenhum tipo de mod pra alterar o jogo. É meio difícil matar o boss, porque ele é forte, muito forte, e você vai precisar estar bem desenvolvido dentro do jogo, tanto a itens quanto a poções também, porque você vai ter muita dificuldade pra matá-lo, já que ele é o boss, né? Primeiro de tudo, você vai precisar de portal do nether, deixa eu só colocar o game mod, eu tô colocando game mod só pra ensinar pra vocês. Vou fazer o portal do nether aqui, pronto, faz o portal do nether, 4x4. Assim que você fizer o portal do nether, você vai ter que explorar o nether muito bem, porque você vai ter que achar construções de tijolos do nether, que são os mesmos lugares que tem o spawn do blaze. Essas construções são um pouco difíceis de se achar, mas é só você ir explorando o mapa que você vai encontrar, isso é bem óbvio. Caso você perca seu portal, não tem problema, você pode fazer outro. Deixa eu fazer outro aqui, só pra servir de exemplo. Você pode ver que ele vai funcionar, ele só não vai pro mesmo lugar, mas ele vai funcionar também. Assim que você encontrar, você vai encontrar junto com o spawn do blaze, um tipo de mob, que ele é um esqueleto, só que com uma espada. E ele vai dropar a cabeça do boss, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que não deve ter o ovo dele. É, não tem o ovo dele, infelizmente. Deixa eu ver se eu acho aqui a cabeça do boss. Quando você encontrar o esqueleto, ele é igual a essa cabeça aqui, ele é preto, tem os olhos vermelhos, ele usa espada, geralmente de pedra. Você vai precisar de uma espada com pilhagem 3. Se você não tiver pilhagem 3, vai ser quase impossível de dropar essa cabeça. Mesmo com pilhagem 3, ainda demora muito pra dropar uma cabeça, uma única cabeça. E você vai precisar de 3. Aqui também no nether, é onde você vai conseguir... É onde você vai conseguir a areia da alma. Você pode ver aqui que tem abundância. Assim que você conseguir a areia da alma e 3 crânios de esqueleto winter, aí sim você vai construir o boss. Eu vou procurar aqui. Assim que eu achar, eu mostro a construção. Bom, eu voltei aqui, eu já achei a estrutura criada por tijolo do nether. Só que eu ainda não achei os mobs. Que são os esqueletos de winter. Eles são esqueletos negros. E ficam por essa região, nessa estrutura. Mas eu ainda não achei. Pra mostrar pra vocês. Eu vou continuar procurando aqui. Eles spawnam aqui dentro. Olha. Eles spawnam aqui dentro e também fora dessa estrutura. Próximo a ela. E neste momento eu não tô achando. O lugar algum deles pra mostrar. Mas assim que você matar qualquer um deles. Vai ser... Tem a possibilidade de dropar. Mas vai ser bem difícil. Dropar essa cabeça. Esse crânio de esqueleto winter. Porque eles são poucos. E são bem hard to drop. Vamos dizer assim. Vamos lá, então. Criar um... O boss. Deixa eu só. Criar um portal aqui. Pra sair do nether. Até pra ver se ele consegue... Ser spawnado fora do nether. Que legal. Sai numa caverna. Nossa. No meio do marco assim. Olha. Esse bioma aqui eu ainda não tinha visto. É um bioma novo. Um dos biomas novos. Que nessa versão 1.7.2. Tem vários biomas. E este é um deles. Muito legal esse lugar. Eu vou... Escolher um lugar aqui. Pra gente tenha menos mob. Pode ver que... Eu criei... Itens... Bastante fortes. Pra ver se eu consigo, pelo menos... Matar o boss. Mas isso não é o certo. Que eu vou conseguir matá-lo ou não. Porque ela é bem difícil. Então... Vou criar aqui. Você coloca uma. Duas. Aí... Pra colocar a terceira cabeça. Eu vou tirar o game mod. Deixa eu pegar a maçã dourada. E... Esse é o boss. É bom você ficar longe dele por um tempo. Porque ele vai... Explodir ali. E o que tiver perto... Ele vai atingir. Cadê ele? Ele fica atacando uma espécie de cabeça. Nossa, ela é muito difícil. Sem contar que ele destrói todo o mapa que ele está perto. Nossa, ele está me enterrando. Eu vou pausar assim. Assim que eu conseguir matar ele. Eu volto. Ele está quase morrendo já. Ele não deixa nem sequer chegar perto dele. Matei. Ele não dropou muita XP. Mas ele dropou... A estrela do Nether. Essa estrela serve... Pra você fazer... Alguns itens. Deu até uma bugada aqui. Tem até uns negócios explodindo ainda. Mas ela serve pra você fazer... O sinalizador. Deixa eu mostrar como se faz ele. Eu vou precisar de... Obsidian. Vidro. Cadê obsidian? Workbank. De blocos. Você vai precisar de blocos de diamante. De ferro. Ou de ouro. No meu caso eu vou usar o de diamante. Você vai colocar a estrela, obsidian e os veículos. A partir daí você tem o sinalizador. Você vai precisar colocar 9 blocos. E o sinalizador no meio. Deixa eu só tirar aqui. Porque assim percebe. Pode ver que o sinalizador funcionou normalmente. É isso aí. É assim que se consegue o boss, o inter. Sem nenhum mod. Ou sem até utilizar o game mod. Espero que vocês tenham entendido como que faz. Espero que vocês gostem. Porque não é fácil conseguir o boss, o inter. Mas quando a gente consegue, é muito bom a sensação. Não se esqueça de dar um like. Inscreva-se no canal todas as terça-feiras, 8 da manhã. Eu estou postando os vídeos. E até a próxima.